Hum, hoje é dia de relembrar um grande sucesso da TV brasileira. Que rei sou eu! Uma das novelas mais assistidas da história da TV brasileira. Grandes atores, grandes personagens, um reino diferente. Bom, infelizmente, um terço dos atores dessa novela já faleceram, e a gente vai recordar com muita saudade. Mas curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. Bloco Social, que rei sou eu! Começando! Oi, gente! E aí, tudo bom com você? Hoje é um dia super especial aqui no Bloco Social. A gente vai relembrar um pouco de um dos maiores sucessos da TV Globo. A novela Que Rei Sou Eu! Escrita por Cassiano Gabus Mendes, foi ao ar no ano de 1989. Com Edson Cellari, Julia Gunn, Natália do Vale, Daniel Filho, Tiresa Raquel, Marieta Severo e um grande, um super elenco. E, infelizmente, quase um terço dos atores que fizeram parte dessa trama já faleceram. Bom, você quer saber quem foram eles? Quer matar um pouco as curiosidades sobre que rei sou eu? Então, vamos lá! Vou te apresentar os atores que, infelizmente, já faleceram. Antônio Abujamra deu vida ao bruxo Ravengarra, um dos homens mais temidos de Avilã. O ator faleceu aos 82 anos, em abril de 2015, vítima de um infarto. Corações Feridos de 2012 foi seu último trabalho na TV. Ele também brilhou em Poder Paralelo, Terra Nostra e vários outros trabalhos. Foi, inclusive, apresentador, um dos caras mais queridos do meio. Carlos Augusto Strasse era o Crispy. Bom, o ator faleceu super jovem, aos 46 anos, em fevereiro de 93. Ele foi um dos atores vítimas da AIDS aqui no Brasil. O Sorriso do Lagarto foi seu último trabalho em 91. Mas o ator também brilhou em Mandala, Champagne e era considerado um dos grandes atores brasileiros na década de 70 e também, claro, 80. Brilhou. Bom, Carlos Kroeber era o Tom Curvo de la Grana. Que isso aí era uma sátira sobre o Brasil, na verdade. O ator faleceu aos 64 anos, em junho de 1999, de insuficiência respiratória. Labirinto, em 98, foi seu último trabalho na TV. Mas ele brilhou em várias novelas, como, por exemplo, Torre de Babel, Engraçadinha, entre várias outras. Teve também o ator Carlos Kurt. Ele era o ferreiro do pom. Bom, muita gente lembra do Carlos, na verdade, nos Trapalhões. Ele brilhou ao lado do quarteto de Dida, Demo, Sul e Zaccarinha, de 1977 a 93. O ator faleceu aos 70 anos, em 2003, vítima de Alzheimer. Ele também fez a novela Champagne. Muita gente lembra do Carlos com muita saudade e alegria. A gente riu muito. O Older Casaré era o Lorde Inglês em que ressoeu. O ator faleceu super jovem, 57 anos, em 1992, vítima de uma bala perdida, enquanto dormia em seu apartamento. Ele fez Chico City, escolhendo o professor Raimundo, a rainha da sucata, e também era dublador. Chico Anísio dispensa apresentações. Era o Taj Namas. Bom, ele faleceu aos 80 anos, em 2012, de falência múltipla. O Chico, como eu disse, dispensa apresentações, mas vale lembrar que ele fez Zorra Total, sua última participação na TV, em 2011. E teve vários programas na Globo, como Chico Anísio Show, Escolinha do Professor Raimundo, Chico City, um grande homem, um grande artista. Outra grande artista era a Deci Gonçalves. Tem pessoas que deveriam ser imortais. Ela viveu a baronesa Lenilda Echinésia. Bom, a atriz faleceu aos 101 anos de causas naturais, em 2008. Meu cunhado, de 2004, no SBT, foi sua última participação na TV. Deci fez musicais, peças de teatro, programas na TV, a Praça é Nossa, Caça Talentos, entre vários outros. Em A Vilã, também tínhamos uma casa da luz vermelha, ou do candelabro da vela vermelha. E a personagem Denise vivia por lá. Ela foi interpretada pela atriz Desiree Wignolle, que foi casada com o ator Paulo Gustavo. A atriz faleceu aos 52 anos, em 2018, vítima de um infarto. Vidas Cruzadas, do ano 2000, foi sua última participação na TV. Ela também fez Zorra, a Praça é Nossa e vários outros trabalhos. Fábio Sabá era o Roger Verbe. Bom, o ator faleceu aos 77 anos, em dezembro de 2008. A Lua Me Disse, em 2015, foi seu último trabalho na TV. Ele também fez Kubanacan, O Beijo do Vampiro, também fez dublagem, teatro, cinema. E foi um cara super admirado pelo público e pelos colegas de trabalho. Bom, teve também Francisco Dantas, que era o Roger Verbe. O ator faleceu aos 88 anos, em agosto do ano 2000. Memorial de Maria Moura foi seu último trabalho na TV. Também fez Agosto, Mulheres de Areia e vários outros trabalhos. Um grande ator. Teve também Germano Vezani, que viveu O Dragão, em que rei sou eu. Um ator querido pelos amigos. Faleceu em 1999, aos 52 anos, vítima de um acidente automobilístico. Ele fez participações em Vale Tudo, Os Trabalhões, O Mapa da Mina e muitos filmes. Gian Francesco Guarnieri era o rei Petro II, que falece logo entre o primeiro e o segundo capítulo do Que Rei Sou Eu. O ator faleceu aos 71 anos, em 2006, de Causas Naturais. Belíssima, em 2015, foi logo seu último trabalho na TV. Mas ele brilhou em muitas novelas, como Esperança, Terra Nostra, Anos Rebeldes, O Mapa da Mina, entre vários outros trabalhos. Heloísa Helena era cocote em que rei sou eu. A atriz faleceu aos 81 anos, em junho de 1999. Mulher foi seu último trabalho na TV no mesmo ano. Mas ela também fez Você Decide, Araponga, Rock Santeiro e vários outros trabalhos. Enriqueta Abrieba era uma das grandes atrizes mais queridas do Brasil nas décadas de 70, 60, 80. Ela fez somente uma figuração em Que Rei Sou Eu. Faleceu aos 84 anos, em 1995. O Mapa da Mina foi seu último trabalho na TV. Que Rei Sou Eu foi a novela de estreia de Hilda Rebelo, uma simpática, grande atriz brasileira. A atriz era a Iada Rainha. Ela faleceu aos 95 anos, em dezembro de 2019. Haja Coração foi seu último trabalho na TV. Hilda também brilhou em Alto Astral, Tititi, Vamp e foi mãe do diretor Jorge Fernando. Bom, Ítalo Rossi era uma das figuras mais queridas do teatro e da TV brasileira. Ele era o Marquês de Castilha. Bom, ele faleceu aos 80 anos, em 2011. Toma Lá da Cá foi seu último trabalho em 2008. Ele também brilhou em Belíssima, Cubana Gã e vários outros trabalhos na TV. Com a vida super dedicada ao teatro, muitos são os atores que fazem referência ao Ítalo Rossi. John Herbert, ex-marido da atriz Eva Vilma, era o B.D. Lambert. Bom, o ator faleceu em 2011, aos 81 anos. Ele fez Três Marias, seu último trabalho na TV. Também brilhou em Sete Pecados, O Profeta, Sim, A Moça, A Viagem e muitos outros trabalhos. Na televisão, no teatro e no cinema. John Herbert, muita saudade. Jorge Doria era o Vanoli Berval. Bom, o ator faleceu aos 92 anos, em 2013. Malhação foi seu último trabalho na TV em 2002. Ele também fez Zorra Total, Suave Veneno, 4x4. Fez um pastor super mega pilantra, na novela Tieta, de 1990. Quanta saudade do Jorge Doria, grande ator. Jorge Fernando era um dos guardas do Palácio de Avilã. O ator faleceu aos 64 anos, pra mim super jovem, em outubro de 2019. Verão 90 foi sua última novela. Haja Coração, Divertix, Vamp, Ti, 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 fizeram ele brilhar. Vale lembrar que até hoje é considerado um dos grandes nomes da história da TV brasileira. Grande saudade, Jorge Fernando. Laerte Morrone deu vida ao Gerard, em Que Rei Sou Eu. O ator faleceu aos 72 anos, em abril de 2005. Ele brilhou em Tiro e Queda, seu último trabalho na TV, em 1999. Fez Os Ossos do Barão, no SBT e outras novelas. Outra grande participação em Que Rei Sou Eu, foi de Lícia Magna. Atriz super querida dos anos 60, 70, 80. Ela fez quase uma figuração em Que Rei Sou Eu. A atriz faleceu aos 98 anos, em 2007. Mandrake, da HBO, foi seu último trabalho no mesmo ano. Cobras e Lagartos foi seu último trabalho na Globo. Ela também brilhou em Cubana Can e várias outras novelas. Outro ator que também fez muita participação em novelas, foi Nildo Parente. Era o Richer, em Que Rei Sou Eu. O ator faleceu aos 75 anos, em 2011. A Lei e o Crime foi seu último trabalho na TV. Luz do Sol, Paraíso Tropical, Amazônia. O ator brilhou com várias participações, sempre pequenas participações, mas em muitas, em várias novelas, que a gente vai relembrar aqui no bloco social. Oswaldo Loureiro era o Gaston. Bom, esse nome é super citado na trama de Que Rei Sou Eu. Ele gostava de ficar com o dinheirinho da população de Avilã. O ator faleceu aos 85 anos, em 2008. Seu último trabalho, A Lua Me Disse, de 2015. Começar de novo, A Diarista, Zorra Total, foram outras das últimas participações do Oswaldo na TV brasileira. Tereza Raquel sempre foi considerada uma das grandes atrizes do teatro e da TV brasileira. Ela era a Rainha Valentim, a mulher que tentava comandar o reino de Avilã antes que Jean-Pierre, o Edson Cellari, conseguisse destroná-la. A atriz faleceu aos 82 anos, em 2016. Babilônia foi sua última novela em 2015. A Vida Alheia, Caras e Bocas, Alice, foram outros trabalhos na TV. Yolanda Cardoso deu vida a Mirushika. A atriz faleceu aos 78 anos, em 2017. Mulheres Apaixonadas, seu último trabalho, em 2003. Direito de Amar, Louco Amor, foram sucessos que ela participou na TV brasileira. Teve também ela, Zilka Salaberri, que era a Gabi, cozinheira do castelo do reino de Avilã. Ela faleceu aos 87 anos, super querida, em março de 2005. Esperança foi seu último trabalho em 2002 na TV. Zorra Total, Bambu Luar, Araponga, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, foram tantos trabalhos, Zilka é realmente uma mulher inesquecível. E aí, gostou de relembrar um pouco de que rei sou eu? Que personagem mais te marcou nessa história? Quer saber outras histórias das novelas da TV brasileira? Então curte, comenta, segue a gente nas redes sociais, arroba o bloco social. Um beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.